O projeto de leitura será desenvolvido por etapas. A elaboradora de projetos da biblioteca, Maristela Xossiay, explica como será a dinâmica com o público da terceira idade. Nós desenvolvemos um projeto que é dividido em três etapas para atender os idosos. Um é de leitura cultural, que vai abranger, inclusive, de início, um ícone da região aqui, que é o professor Citilo. Então, faremos uma leitura a respeito da biografia, a respeito dos conhecimentos técnicos e do histórico que ele repassa em suas obras, para que os idosos possam ter esse déjà vu, voltarem a ter essa sensação prazerosa de leitura. Já a segunda etapa é de leitura orante. É uma leitura direcionada ao pessoal que tem mais interesse na questão que envolve os conhecimentos de Bíblia, os conhecimentos bíblicos. Para esclarecimento de dúvidas, questionamento e até para ter um conhecimento técnico um pouco mais aprimorado, porque quem irá participar, quem irá trabalhar toda essa questão vai ser o nosso teólogo, o senhor João. E a terceira é de leitura dinâmica. Haverá jogos, palavras cruzadas. Visa, sim, favoreceu a melhora do raciocínio, da memorização, da coordenação motora, para que os idosos voltem a retomar aquele hábito de exercitar, né? Voltar com uma atividade cerebral, inclusive, para retardar ou evitar o Alzheimer. Terá início já na próxima semana. Será gratuito. Para informações, fazer contato com a equipe da biblioteca pelo telefone 3220 6084. Por causa da pandemia, haverá limite de pessoas por turma, conforme protocolo sanitário. Serão três encontros na semana. O projeto está dividido em três etapas, segunda, quarta e sexta. Cada dia é um diferenciado. E daí os horários a gente também repassa nesse momento. O projeto está dividido em três etapas.